Opa, meu amigo. Você está aqui de novo querendo escutar a novidade? Eu tenho uma muito boa para você. Você conhece a Blaze. A Blaze é uma plataforma de jogos onde você pode ganhar muito dinheiro. Duplicar, 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 duplicar. Ficar muito rico. É isso que você quer? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Tem um modo de jogo na Blaze muito legal chamado Minas. Ele funciona como um campo minado. Você coloca a quantidade que você quer colocar. E você não pode clicar na bomba e a mina explodir. Quanto mais diamante você achar, mais você ganha. Eu coloquei R$2.200. Eu já achei R$3.000. E dupliquei o dinheiro que eu coloquei em questão de segundos. É muito fácil. Para você depositar seu dinheiro é muito fácil. Clica no botão de depositar. Tem vários métodos como Pix, que é o mais recomendado. Mas também boleto bancário, transferência bancária, cartão de crédito. E além disso, tem outros modos de jogos. Como Roleta, que é muito conhecido. E também o que eu mais gosto, que é o Crash. E novidade. Coisa boa. Para você entrar na Blaze usando o meu link na descrição. Você vai ganhar um bônus de boas-vindas. Onde eles vão te dar o dobro daquilo que você depositar. Ou seja, com R$500 você vai ficar com R$1.000. Isso até R$1.000. Beleza? E é muito importante. Esse site é só para o maior de 18 anos. Então se você for menor de 18, meu amigo, nem tenta. É isso aí. Agora vamos para o vídeo. João, mano, não sei o que eu faço, velho. O que você está pegando? Ah, mano... Essa treta aí agora me desmotivou muito, velho. Porque eu já conheço a Vitória faz tempo. Eu não quero magoar ela. Mas do mesmo jeito tem a Nicole, mano. Ela é muito bonita. Ela tem a minha idade, tá ligado? Tem muita gente boa. A Vitória é bem mais velha, né, Guilherme? Exatamente. Olha... Eu queria ter esse problema quando eu tinha sua idade. Eu tenho que decidir entre uma bonita e uma muito bonita. Mas de qualquer jeito, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é chegar e mandar a real para a Vitória. Chega e fala. Tipo... Eu já sou o Tim Nicole. Que susto, mano. Eu estou te avisando de leves, entendeu? Nicole, Nicole... E a Vitória? E a Vitória? A gente vai fazer mesmo isso com ela? Que ela gosta de você, você sabe? Ué, gente. Mas para ela chegar assim do nada, sem avisar ninguém? Não, sem avisar ninguém, não. Na verdade, eu acho que o Gabriel sabia, não sei. Eu não entendi nada. Eu só sei que eles chegaram, elas chegaram e eu peguei os dois e abraçaram no quarto. Nossa, mas assim, já tipo... Mas calma, eu estava lá. Relaxa. Foi só realmente estar tudo bem. Foi isso, eu juro. Eu estou falando sério. Mas João, eu tenho certeza que tem dedo do João nessa história. Eu tenho certeza. Você está sabendo de alguma coisa que eu não sei? Então, eu sei. Mas eu não vou me meter. Eu estou aqui só fazendo o meu papel. É, mas elas chegaram do nada. E se eles doentes, eu já falei para o Gabriel que ele vai ter que escolher. Eu acho que é por interesse. Não, não. O que é por interesse? Ah, porque elas são famosas. Não tem nada a ver. Não, mas então não é interesse. Porque elas são famosas também. Não, mas para que não tem sentido? Exatamente. Mas ele vai ter que escolher. Já chegar assim, sabendo que o Gabriel já tem um negócio assim, é meio estranho. O Gabriel disse para elas que a gente não tem nada. Então eu não estou entendendo nada. Mas eu já falei para ele ou ele escolhe eu ou ela. Já deu. Eu sei. Eu acho que eu vou embora. Não, Nicole. Não faz isso. Você acabou de chegar. Não dá. Não dá. Eu vou ficar intrometida, chata. Ainda mais nos vídeos da galera eu vou comentar. Eu vou começar a me odiar. Eu vou levar hate. Não é capaz. As amigas da Vitória, todo mundo vai começar. Por causa do Gabriel. E eu não quero ficar fazendo isso por causa de... Mas você tem que entender. Nicole, que o Gabriel não tem nada com a Vitória. É. Mas não foi o que ela disse. Ela falou que tem alguma coisa ruim. E que os dois estão bem. Ela chamou para conversar no banheiro. Então. Mas ela é meio louca. Não é. Mas parece que eu estou intrometida aqui. Eu não quero ficar. Você não está. Você é o nosso convidado. Eu sou mais chata. Sério? Fica aí. Eu não sei. Mas... Eu estou criando na casa. Sim. Não. O que você está fazendo, maluco? É... Eu... Estou... Olhando ela ali. Olhando quem? A Manoel. Ela está fazendo stories ali. Aham. Está olhando por quê, filho? Ah... Porque o Gabriel está com a irmã dela. E a Manoel está solteira. Sozinha. Eu também. Entendi. Vai conversar com ela logo. Você vai ficar aí. Não. E eu vou. Só que eu não sei como eu chego. Estou sem jeito. Chega... Eu não sei. Elogiando a roupa dela? Não. É muito ruim. E aí? Está sozinha aqui. Esses papos e tal. O que está fazendo? Estou gravando. Por quê? Estou gravando. A diferença é bem mais alta que ela. É. Eu sou muito baixa. Eu tenho 1,49. Só que eu tenho 1,83. Nossa senhora. São 40 cm de diferença. Aham. É muita coisa. Não sei se eu sou muito baixo. Ele é muito alto. É. A gente ainda está nessa dúvida. É. O que foi? O que é isso? Nada. O que é isso? O que aconteceu? É que... Eles terminaram recentemente. Uhum. Você não está solteira, sabe? É. Mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Não. É só porque eu acho que... A gente já deu a mesma briga com a Ana. Tipo... Eu estava conversando com a Ana na minha casa. Eu vi uma dura. E ela entrou. E deu uma boa. Ai, gente. Eu não quero treta. Eu não tenho nada a ver com isso. Relaxa. Vou ficar sossegada. Ah, mas eu entendo ela. Ela ainda deve sentir os senhores. Ah, foi recente, né? Ele sente bastante, né? É. Mas enfim... Ele só queria conversar com você e tal. Ah... Só troca ideia. Só troca ideia. É... Eu estava aqui de boa. Todo mundo começou na sala da Boiano. E você estava sozinho aqui. Eu falei, ah, troca ideia. Gente, eu não sei se eu vou ficar aqui não. Porque ela já veio aqui. Então... A gente está chegando. É treta pra caramba. Todo dia. Toda hora. É. Não basta Gabriel, Vitória e Nicole. Pois é. Isso que eu estava falando. A tua irmã veio conversar comigo. E falou que estava querendo ir embora. Então... Porque tipo... Eu fiz a surpresa para ela. Mas eu não sabia do Gabriel e da Vitória. É. E aí ela chegou aqui e ficou triste por conta disso. E aí rolou toda aquela treta. E ao mesmo tempo eu tento juntar elas... Ele... O Gabriel e a Nicole brigam com a Vitória. E assim vai. É. Relaxa. Eu vou falar para o Gabriel tomar uma atitude agora. Porque... Ele vai ter que resolver. Ele vai ter que escolher? Uhum. Porque a situação está bem chata. É. Caraca. Mas enfim. Eu vou deixar vocês conversando aí. Viu? Eu não sei, gente. A gente não vai perguntar nada. Ah, mas enfim... Eu fazendo meu papel de cupido. Como sempre. Está na hora, mano. É. Chega de briga, né? É verdade. Está na hora de conversar com ela. E você vai ter que tomar uma decisão, mano. Sim. E eu sei que você gosta da Vitória. Mas eu sei que você também está bem afim da Nicole. Sim. Então... Boa sorte. Valeu. Eu vou ficar tentando ouvir aqui. Mas eu acho que vocês não vão conseguir. É. Agora é só esperar. Ok. Eu espero que depois você não se arrependa. Ok? Vi, vamos conversar. O que conversar? Sim. Gabriel? Gabriel? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.